Olá, hoje eu vou fazer um pão sem ovo e sem leite. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiramente nós vamos dissolver o fermento, vamos misturar com duas colheres de açúcar, esse fermento aqui eu não sei se ele dissolve, só com açúcar não, não dissolve, nunca fiz pão assim. Vou colocar água e vou dissolver o fermento. Agora vou acrescentar três colheres de óleo e vou colocar também uma rasa de azeite. Eu estou experimentando que eu nunca fiz esse pão assim. É um pão interessante sem ovo e sem leite. Vamos ver, né? Bom, uma colherinha de chá de sal, como eu gosto salgadinho, eu fiz mais cheinha. Duas colheres de sopa de leite em pó. Um, duas. Vou mais um pouquinho para ficar uma colher mais generosa. Aí vou mexer bem, misturar bem e vou acrescentando a farinha até o ponto de poder enrolar. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo até o ponto de a gente poder sovar e enrolar. Vou desocupar aqui. Por enquanto eu vou mexer com a colher, depois eu coloco a mão. Agora eu vou colocar a mão aqui, para eu poder sovar. Depois eu vou pôr na tábua, para sovar bem. Vou passar a farinha para cá. A farinha a gente tem que ir colocando aos poucos. Pensei até que eu tinha posto muito, viu? Tem que ser aos poucos, para poder não passar do ponto. Porque massa dura, massa de pão dura, fica um pão ressecado. Fica um pão gostoso, bonito e macio e com o pó ressecado. Agora eu vou limpar minha mão e colocar a tábua aqui, para poder sovar bem sovadinho na tábua. Olha aí minha gente, agora eu vou colocar aqui na tábua, sovar bem. Depois a gente vai levar para a bacia de novo, deixar descansar, descansar bastante. Pelo menos uma meia hora. Eu não tenho muita força não, mas vou fazer o possível para sovar bastante. Ainda tá grudado. O pão a gente tem que ir rasgando a massa assim, e sovando bem. Para ele ficar bem macio e crescer bastante. Ainda tá grudando um pouquinho, vou pôr um tiquinho só de farinha. Esse pão vai ser uma surpresa, porque sem ovo, sem leite, pão surpresa. Vou pôr o nome nele, pão surpresa. Olha, ele já não tá grudando mais. Olha que beleza de massa. Agora eu vou deixar ele descansar, vou voltar ele na bacia, ele vai descansar, vou cobrir com um pano e esperar mais ou menos uma meia hora para ele crescer. E eu já volto. Olha a maravilha da massa. Agora vou modelar os pãezinhos, os pães. dois, vou fazer dois e deixar crescer de novo. A gente parte no meio direitinho. Nossa, que massa mais bonita! Eu vou só colocar um pouquinho de farinha de trigo, para evitar de grudar. Agora nós vamos deixar crescer novamente. Gente, que beleza de massa, olha aí! Eu tô colocando na forma, assim ó, que eu achei melhor colocar aqui. Mas quem não tiver, pode pôr na forma de... O tabuleiro mesmo. Olha a maravilha do meu pão surpresa. Olha aí! Agora eu vou fazer uns cortes. Eu tenho uma argilete de cozinha, só para isso, só para cortar. Enfeitar. Eu vou fazer uns cortes nele aqui, só para enfeitar. Não tem necessidade de fazer, não. Mas só para ele ficar enfeitado. E agora eu vou levar ao forno. Cresceu. Tá macio. Já, já eu trago aqui o pão assado. Gente, olha aí que maravilha que ficou o pão. Eu vou chamar de pão surpresa, porque é uma surpresa, viu? Eu vou partir, para a gente ver como que ficou por dentro. Olha aí! Parece que não tem ovo e não tem leite. Não parece. Uma beleza! Com um cafezinho quentinho, é tudo de bom. Olha aí que maravilha! Deixa eu subir aqui um pouco. Olha aí que beleza! É uma surpresa mesmo, né? É uma surpresa esse pão. Olha aí! Muito gostoso, viu? Muito bom! Espero que vocês tenham gostado. Façam! Vocês vão gostar! Ficou uma delícia! Muito saboroso! E é uma surpresa, realmente! Fiquem com Deus! Obrigada por ficar comigo até aqui! Tchau! Curtam aí! Comentem! E compartilhem com os amigos! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!